Música Governo precisa executar orçamento retificativo do programa NB for benefício direta do povo. E a debate de generalidade, lei orçamento retificativo de Nariung Rua, Ruanulo, Recintolu, Comissão C, Parlamento Nacional, o governo Lio-Russi, Ministério de Finanças, controla a execução cada linha ministerial, não é, ela resolve a exigência do povo. E a Fátima Nessan, deputado bancada CNRT, patrocínio Fernandes Sateten, lei orçamento retificativo, se o NB sofre alteração, precisa república, no NB letama e a vigor. A Fátima Nessan, deputado bancada CNRT, patrocínio Fernandes Sateten, a promulgação do orçamento retificativo, não promulga, depois, lei Rua, NB, NB, artigo, sofre alteração, tem que república, mas depois entra em vigor. Obrigado. Proposta, lei orçamento retificativo, despesa total, o setor público administrativo, Tinarim Rua, Ruanulo, Recintolu, o valor total, dólar americano, bilhão, ida, ponto, rito, recin, Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GMS.